Música 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 Bora mamão Música 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 Saar! Eu vou te dar a pena. Eu vou te dar a pena. Eu vou te transformar. Você é tão bonita. Você é tão bonita. Você não vale a pena. Eu vou te transformar. 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 Você é eternamente morto. Eu vou te transformar. Oh! Hãi! Mori Mori Pai Tchau Gabriel Tchau Gabriel Tchau Gabriel Tchau 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 O que passa? Matosz Val Zar Sua própria luta não, palhaço! Luta sua própria luta, seu viado! O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que tem que fazer com essa porra, esse mamão? Sai! 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 Mas o que eu tenho que fazer? Não sei o que eu tenho que fazer Na hora que ele se abaixa eu tenho que estar perto dele Toma palhaço! Cadê a lança? Cadê a lança? Cadê a lança? Cadê a lança? Ah, eu... Caralho! As coisas dele, filho da puta! Toma uma mão! Chupa essa! Chupa essa morga mamão! Fá assim mamão! Caralho! Fácil! 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 Júnior, lembre-se de dizer o papo que te envolveu. Mais uma vez, John, você me deixou sem. Então por que eu te ouvir? Se é alguma coisa desculpa. Você me colocou, Gabriel. Usou-me. Me perdoou. Tudo parte do seu plano. Learna para olhar o resultado, John. Então você vai entender. O que eu entendo é que você fez um negócio com o diabo. E para o que, Gabriel? Uma maior audiência? Talvez uma mais comprometida. O mundo se tornou muito complicado, John. Obsessado com o material, ao invés de o espiritual. E ainda, quando os mortos são fios, quando o terror se derrubou e se derrubou no seu rosto tão profundo que eles não podem se gritar para as mamães, então eles pedem, e então eles creem. O fé é um luxo quando os tempos são bons. Mas em tempos de tempos, nós somos uma indústria de crescimento. São todos os Anjos tão loucos? Apenas os realmente bons bons. Você deveria ter esse risco, John. O inevitável está chegando, mas não há razão de pressão. Vejo você em volta. Não, onde eu vou. Ah, meu erro. John? Sim, Angela. Eu tenho você. Vá-lo. O que aconteceu? As coisas foram para o inferno. Algumas outras, eu tive que enviar lá. Não há razão, não é? Toda essa coisa bíblica que você me disse. Eles escreveu o livro. Você nunca desistiu, não é, Constantine? Desistir não é meu estilo. Mas sempre há um amanhã. Não há um amanhã. Suponha. Obrigado.